Marketing digital, marketing de afiliados, ele tá saturado, eu não consigo mais ter resultados. Fala pessoal, tudo jóia? Bom, pra quem não me conhece, eu me chamo Rosenberg, trabalho com marketing digital, criei esse canal aqui no YouTube pra te ajudar, trazendo muito conteúdo sobre marketing digital. Então se você não é inscrito, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações pra você sempre que eu colocar um conteúdo de qualidade, você ser notificado e ver esse conteúdo em primeira mão, tá? Então vamos lá. Antes de tudo, assiste esse vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou deixar um brinde muito legal e eu vou te dizer de que forma você pode pegar ele. Semana passada, uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp. Rosenberg, marketing digital, marketing de afiliados, ele tá saturado, eu não consigo mais ter resultados. Bom, eu gravei esse vídeo pra tirar esta dúvida dele e de outras pessoas que estão iniciando agora no marketing digital, tá bom? Primeiro de tudo, o marketing digital, ele não está saturado. Por quê? Aí você vai dizer, por que Rosenberg? Porque muitas vezes as pessoas que realmente dizem que o marketing digital tá saturado são aquelas pessoas que fazem spam, os chamados afiliados spam, tá? Então se você é um afiliado desse que fica pegando o seu link de afiliado aí e mandando pra várias pessoas, pode ter certeza que você está fazendo da forma errada, ok? Então primeiro de tudo você tem que se profissionalizar. Por quê? Porque o marketing digital não está mais pra pessoas amadoras. As pessoas que estão procurando sobre o marketing digital, elas já têm um conhecimento nem que seja mínimo possível. Então você tem que se profissionalizar, você tem que estudar pra que você possa passar o que realmente você quer. Passar de conteúdo pra essas pessoas. Porque se as pessoas realmente estão procurando sobre o marketing digital, sobre venda de afiliados, sobre venda de produtos físicos, venda de produtos digitais, é porque elas não sabem nada. Então primeiro de tudo, se profissionalize. Segundo, você não fique mandando o link de afiliado pras pessoas sem primeiro fazer toda uma estrutura por trás. Você fazer uma venda de marketing digital, você fazer uma venda sobre seus produtos físicos e digitais, não é somente você pegar o link de afiliado e ficar mandando pras pessoas. Bote isso na sua cabeça, o marketing digital, o marketing de afiliados, não é você ficar pegando os links e mandando pras pessoas sem dizer o que é. Você tem que montar uma estrutura. Se você trabalha com o YouTube, desenvolva conteúdo. Se você trabalha com o Instagram, crie posts de conteúdo pra ajudar as pessoas. Se você trabalha com o blog, você desenvolva artigos pra ajudar as pessoas. Sobre marketing digital, sobre o nicho que você realmente tá querendo atuar. Então não fique dizendo ou espalhando pras pessoas que o marketing digital, que o marketing de afiliados, ele está saturado porque ele não tá saturado, ok? Eu tenho certeza disso, porque eu tenho resultados e outros top players do mercado. Também tem resultados com o marketing digital. Se você não tá tendo resultados, você tem que analisar todo o seu processo e ver onde você tá errando, pra que você possa consertar e aí sim você ter os resultados que você deseja. Ali atrás eu tô deixando o meu blog, é o vendacomoafiliadoja.com Tem muito conteúdo de qualidade pra você que tá iniciando agora no marketing digital. Vai lá, o link tá aqui embaixo na descrição, acho que o segundo link tá na descrição do vídeo. Venda como afiliadoja.com Muito conteúdo sobre marketing digital, sobre primeira venda, sobre plataforma de afiliados. Pra você que tá iniciando agora, vai ser muito, muito, muito legal. Então não perde tempo. Venda como afiliadoja.com Então você tem que se profissionalizar, você tem que ser um afiliado profissional. O marketing digital de agora em diante não tá pra amadores. Você não vai ter resultado se você trabalhar de forma amadora. Você tem que se profissionalizar. Se você já faz um treinamento, continue nele. É foco e perseverança e consistência. Eu não sei qual estrutura que você tá aplicando, mas você tem que ter consistência na sua estrutura. Se você posta todos os dias, você tem que postar todos os dias. Se você sobe vídeos três vezes na semana, você tem que subir os três dias da semana no mesmo horário. Pra que as plataformas vejam que você está trabalhando de forma profissional e elas mostrem mais ainda o seu vídeo pras pessoas que estão procurando. Se profissionalize. Se você não faz nenhum treinamento, clica aqui embaixo. Primeiro link aqui da descrição. Tem um treinamento muito, muito bacana. Eu fiz, eu tenho resultado. Várias pessoas fazem. Na página aqui embaixo do treinamento, tem várias pessoas que estão dando depoimento. Que estão fazendo esse treinamento e que tem resultados. Então se você iniciou agora e não sabe como montar sua estrutura, clica aqui embaixo. Primeiro link da descrição. O treinamento que eu recomendo, que eu fiz, que eu tenho resultado. E eu tenho certeza que você vai ter resultados. Ok? Então você vai ver muitos depoimentos de pessoas que estão fazendo neste determinado momento. Então não perde tempo. Não perde tempo. Monta sua estrutura. Se você quer sair do ponto A e chegar no ponto B, o mais rápido possível. Tendo resultados, que é o importante. Então clica aí embaixo. Primeiro link da descrição e começa já. E se você já está fazendo um treinamento e não está tendo resultado, volta de novo a fazer ele. Volta. Porque muitas vezes a gente quando está iniciando, a gente teima e tenta pular algumas etapas. Eu mesmo já fui assim. Eu tenho certeza que você deve ter pulado algumas etapas. Muitas vezes a gente vê aquela pessoa ensinando aquele processo ali, mas você diz. Não. Eu já sei esse processo. Eu não vou assistir essa aula toda não. E você pega e pula aquela aula e vai para a próxima. Mas muitas vezes, naquele processo que ele está ensinando ali, que você acha que já sabe, tem uma vírgula ali que se você colocar faz toda a diferença. Então muitas vezes a gente acha que a gente já sabe tudo e na verdade a gente não sabe. Ok? Então volta, assiste todo o treinamento, passo a passo, pega a caneta, pega papel, anota, porque é muito importante. Muitas vezes a gente tenta gravar tudo de mente, mas não é possível, não dá. Muitas vezes a gente esquece aqui, ó. Você tem que anotar, tem que anotar tudo que eu faço, seja um vídeo, seja um blog que eu tenho que fazer, ou alguma estrutura que eu tenho que montar, eu sempre anoto. Então você tem que anotar um passo muito, muito importante, muito importante. Anota para depois você ver realmente o que você vai usar, daquilo ali que você anotou na sua estrutura. E aí sim, você pode montar a sua estrutura. Ok? Então, primeiro de tudo, se você acha que o marketing de afiliados está saturado, eu acabei de dizer, não está saturado. Ok? Não está saturado. Está saturado sim, mas é de afiliados que fazem spam. Então não queira ser um afiliado que faz spam, um afiliado amador. Você tem que ser um afiliado profissional. Afiliado profissional, ele tem muito resultado. Vários top players do mercado têm resultado porque são afiliados profissionais. E outra, eles trabalham como produtor e trabalham como afiliados. Então, se o mercado de afiliados realmente estivesse saturado, eles não trabalhariam com marketing de afiliados. E muitas vezes você não precisa nem aparecer para trabalhar como afiliado. Você pode desenvolver vídeos, ou você pode trabalhar com blogs, com sites, desenvolvendo conteúdo e sem precisar aparecer. Você realmente só precisa aparecer se você realmente for um produtor e você quer vender aquele seu produto, focar naquele seu produto. Então você aparece e por trás das câmeras você fica desenvolvendo conteúdo para vender produto dos afiliados que são top e realmente vendem. E outra, se você vai vender um produto físico ou digital para sua audiência, primeiro de tudo você tem que analisar o produto. Analisa a página de vendas, vê os depoimentos que as pessoas dão porque isso é muito importante. Não vai vender um produto que você não sabe se funciona porque não é legal, as pessoas não gostam. Então primeiro analisa toda a página do produto, analisa os depoimentos e vê realmente se o produto funciona. Se for possível, compra ele. Ou se você não puder comprar, conversa com o produtor que muitas vezes o produtor libera para você um, dois dias, três dias para que você possa ver o produto por dentro, analisar e ver realmente se funciona para a sua audiência. Porque você tem que primeiro ver se esse produto que você está vendendo casa com a sua audiência. Se você faz, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, se você tem Instagram, um perfil sobre emagrecimento e aí você resolve do nada vender um curso sobre culinária, culinária de hamburgueria. Então não vai casar com o seu nicho de pessoas que estão te acompanhando no seu perfil de Instagram. Você tem que realmente buscar um produto sobre emagrecimento que case com essas pessoas que estão te seguindo. Então analisa a página de venda, vê realmente se a página de venda, se aquilo ali que o produtor está dizendo realmente é o que as pessoas mostram nos depoimentos, que elas dizem realmente a verdade. Então se os depoimentos forem ok e você vê realmente que aquele produto casa com a sua audiência, você pode sim indicar ele. Então é isso. O vídeo hoje foi para realmente sanar essa dúvida dessa pessoa que me mandou. Rosenberg, o mercado de afiliados está saturado, o marketing digital está saturado. Realmente não está saturado, você não está trabalhando da forma correta. Primeiro de tudo você tem que se profissionalizar, montar sua estrutura corretamente. Se você não está tendo resultado, você tem que analisar sua estrutura do início ao fim e ver realmente de onde você está errando para que você possa consertar e aí sim você ter os resultados que você deseja. Aqui embaixo eu vou deixar o primeiro link da descrição, como eu falei, é o treinamento para quem está iniciando do zero. Esse treinamento já ajudou mais de 100 mil pessoas, tem mais de 100 mil alunos. Eu sou um deles, eu tenho resultados, as pessoas têm resultados. Lá dentro dessa página você vai ver os depoimentos das pessoas que estão fazendo nesse determinado momento. Então se você tem dúvidas, vai lá, analisa depoimentos em vídeo. Analisa os depoimentos, vê que realmente as pessoas estão tendo resultados. Se você quer sair do ponto A e chegar no ponto B o mais rápido possível, sem ter erros, você tem que iniciar um treinamento. Pode ser gratuito, pode ser pago, mas os gratuitos você pode ter certeza que eles não são completos. Se você quer realmente um passo a passo, clica aqui embaixo, primeiro link da descrição, treinamento sobre marketing digital. Segundo link da descrição, eu vou deixar o meu site ali, que é vendacomoafiliadoja.com para te ajudar, muito conteúdo de qualidade sobre marketing digital. O terceiro link aqui embaixo, vai ser um brinde que eu acabei de dizer que vou deixar para você. É um livro digital grátis, 7 formas de iniciar na internet no marketing digital. Então se você está iniciando agora, não sabe por onde vai começar, clica aqui embaixo, terceiro link da descrição, 7 formas de ganhar dinheiro na internet. Clica aqui, o terceiro link da descrição. Você vai colocar o seu e-mail. Eu vou mandar esse livro para o seu e-mail. Se você não vê o meu e-mail na caixa de entrada, dá uma olhadinha ou na pasta de spam ou no lixo eletrônico. E aí se você vê o meu e-mail lá, você clica em cima dele e arrasta para a caixa de entrada. E aí toda vez que eu mandar um e-mail para você, automaticamente a gente já vai ter uma conversação direta, porque o meu e-mail já vai para a caixa de entrada. Então é isso. Espero que tenha acionado todas as suas dúvidas, espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço, tamo junto e é nóis. Valeu!